Olha Maria, eu bem te queria Fazer uma presa da minha poesia Mas hoje Maria, pra minha surpresa Pra minha tristeza, precisas partir Parte Maria, que estás tão bonita Que estás tão aflita, pra me abandonar Sinto Maria, que estás de visita Teu corpo se agita, querendo dançar Parte Maria, que estás toda nua Que a lua te chama, que estás tão mulher Parte Maria, na chama da lua Maria cigana, Maria amarela Parte cantando, Maria fugindo Contra a ventania, brincando e dormindo Um colo de serra, um campo vazio Um leito de rio, nos braços do mar Vai alegria, que a vida, Maria Não passa de um dia, não vou te prender Corre Maria, que a vida não espera É uma primavera, não podes perder Anda Maria, pois eu só teria A minha agonia, pra te oferecer Ana Maria, pois eu só teria A minha agonia, pra te oferecer A minha agonia, pois eu só teria